Fala Márcia, bom demais? A gente tá indo pra Cidade do Galo pra acompanhar mais um dia de treinamento Só que hoje a gente vai com uma carona especial, um jogador que tá completando 4 anos de galo Já conquistou títulos, marcou gols, colocou muito atacante bom no bolso E agora tá se recuperando pra voltar ainda melhor E aí Márcia, vamos dar uma carona pra Galo TV? Amor é eterno ou paixão momentânea? Não, chegou agora, vamos de amor é eterno Então bora lá Partiu Cidade do Galo Igor, primeiro a gente quer te agradecer né, por topar gravar com a gente A gente sabe que tu não gosta muito de câmeras, essas coisas né Mas valeu demais por topar aí Valeu, que isso cara É aquele... é o que eu falo pra vocês Tem hora que eu não gosto tanto, mas... Algumas coisas são necessárias né Então quando eu acho necessário também eu vou e aceito né Então é uma honra aí poder tá fazendo isso aí com vocês aí Boa, bacana Agora de cara eu tenho que te perguntar sobre esse amor eterno aqui né Como é que surgiu a história com esse carro? Cara, esse aqui foi o primeiro carro né Que comecei a dirigir mesmo Eu aprendi na verdade num Gol Bolinha Que é que meu pai me levava pra um lugar assim que não tinha muita movimentação né Tomei algumas surras do carro né Pra aprender E aí depois quando eu aprendi que eu tirei carteira, tudo certinho Meu pai comprou esse Voyage né E aí foi o primeiro carro que a gente teve assim né A gente comprou E que eu usei né Mais assim no dia a dia E aí quando eu tirei carteira Meu pai começou a ir comigo em alguns lugares Primeiros dias, dois dias E... Não ganhou muito pra tirar carteira? Não, foi de primeira Tava bem preocupado mas... Eu consegui tirar de primeiro Aquela felicidade né Que a gente tira carteira e a gente fica E aí... Dois dias com meu pai E aí no terceiro eu já peguei o carro e fui sozinho E pô, tomei muita surra do carro também Porque a pior parte era pra aprender a terceira Que aí o carro dava um tranco assim danado Ficava brigando comigo mesmo né Pô, não consigo passar a terceira Não é possível Não consigo um carro engasgável Não é possível Aí com o tempo fui aprendendo né Fui pegando o jeito Como tudo na vida a gente vai aprendendo Como foi o primeiro carro Eu... Levo ele pra sempre Depois virou só o... No coração mesmo Mas no início Era o cara né Porque tinha um carro Porque na idade assim Nem muita gente tinha Nem tem né Carro Então o Vestzinho serviu pra muita gente Pô O pessoal pegava muita carona Pra ir pro clube e tal Aí depois que o pessoal começou a tirar carteira Começou né Cada um pegar o seu carrinho e tal Aí o Vestzinho começou a ficar velho pra eles Ninguém deu valor não pra eles Mas... Aí eu tive que dar valor pra ele né Lógico Aí o pessoal começou a trocar de carro E você, não vai trocar não? Eu, não, o peixe é ele Tá me servindo muito bem Me escangalha, não fica ruim Tem rádio, ar condicionado Me leva pro mesmo lugar Completinho pelo menos Completo, é E aí E com essa brincadeira das pessoas Eles achavam que me afetava né Da pressão Só que eu gostava Aí mesmo que eu usava mais o carro Que eu curtia mais Tirava onda com eles Uma vez aqui até o Vitor brincou O Vitor é apaixonado por carro né Então é um cara que pô Eu me olhava assim chegando de Voyage Aí brincava Esse Uber aí Agora que eu Tenho uma paixão eterna Tenho uma paixão eterna Paixão momentânea Momentânea Paixão momentânea Tem um sentido também Eu demorei Eu olhei carro por uns Três anos Se eu não me engano Minha esposa me zoa muito Eu fiquei olhando Fechava carro Voltava atrás Pechinchava É Aí pô Eu comprei Aí falei pra ela Depois que eu Tive o moleque né Falei Eu vou continuar com o amor eterno Mas tem que ter uma paixão momentânea Porque vai ter mais conforto Por causa do moleque Então tá aí Porque comprei mais pelo moleque Por causa de mim A gente tem que Tem que ter o nosso carinho Pelas nossas coisas O pessoal brinca que eu sou apegado A isso aqui eu sou apegado As outras coisas eu não sou não Mas isso aqui eu sou apegado A esse carrinho aqui Esse aqui o pessoal quer comprar Mas quer pagar o valor da Fipe Quer pagar o valor da Fipe Falei Não tem o valor da Fipe Mas o amor sentimental Eu não quero vender Você quer comprar Então tem que ser o valor que eu quero E o carioca já tá sabendo andar tudo em BH Ou tem sempre que recorrer ao GPS Pô vou te falar que Lá para a área da Savassi, Lourdes Ainda precisa de ETS Mas aqui na Barra Castelo Vespasiano Já sei E o que você gosta assim? Você gosta de dar rolê Ou você gosta de ficar mais em casa Quando você não tá? Não, eu sou mais caseiro Eu e minha esposa A gente fica mais em casa mesmo assim O que a gente gosta mais de fazer É sair pra jantar Uma vez ou outra assim Agora com o moleque no início Meu filhão ele Ele muito novinho E como no início a gente tava Sem alguém pra ajudar A nossa família também é toda do Rio A gente deixou muito de sair assim Pra jantar né Agora que ele tá maiorzinho Com seis meses Ele agora fica mais tranquilo A gente tem uma ajudante também E a gente consegue sair pra comer alguma coisa Que é o que a gente mais gosta assim Que é sair pra jantar ou almoçar também Agora eu tô fazendo um curso né MBA na gestão de esporte Então quando eu tô em casa Procuro tá dando uma lida Algum exercício que tem pra fazer Nesse momento assim De até o período Dessa lesão né Então eu procurei Até ajudando É, eu procurei achar um curso Pra que eu Nesse período Que a gente Infelizmente Fica fora De atuar De É um período chato Eu ocupei a cabeça com outra coisa Na época eu fazia faculdade A faculdade me ajudava muito A desligar um pouco Porque é importante Eu acho muito importante Pra nossa vida Esse momento de Desligar um pouco do futebol Porque a gente vive muito intensamente Então aquilo ali Às vezes Suge a gente de uma maneira Que a gente Acaba nem percebendo Mas é por causa daquela situação Não te incomoda o fato De ter que passar a marcha Do campo manual Nada Porque hoje Todo mundo quer um carro automático Isso aqui Que é o bom do carro Esse aqui Que é o bom do Voyage Passar a marcha Que é top Tu sente mais o carro Do que O automático Que você Acelera Freia E isso aí Dá até sono Naquele carro Que tu não faz nada Só acelera e freia Silencioso É O pessoal Todo mundo fala Pô Tu tá com aquele carro lá E vem de Voyage ainda Eu falei Não vou deixar de vir com o Voyage Não adianta Vocês acharam que eu ia parar De vir com o Voyage Minha pau Igor Agora a gente aqui Não tá ouvindo música Pra não atrapalhar o áudio Mas o que você costuma Ouvir dentro de carro Que você gosta Eu sou bem Eclético assim Tipo Escuto o que tá num momento Me fazendo sucesso Gosto de sertanejo De um pagode Assim As missões principais Que tocam Coisa de vestiário É Coisa de vestiário Só não gosto muito de rock Assim Às vezes escuto também Um Javãozinho Né Umas coisas mais lentinhas Assim De boa Depende do que Dá mais Depende de como é que tu tá Tá mais É Quando tu tá mais empolgado Tu escuta uma música Mais empolgada Depende do dia Agora aqui Vamos falar de um negócio Que todo mundo fala Essa história De jogador galã Isso te pega Como é que é Você não cai nessa não Você não acha Você é bonito não Acho Eu não acho não Eu acho feio O que que tu acha Ah velho Eu não vou mentir aqui não Você é um cara Boa pinta Não dá pra mentir não Eu fico rindo Às vezes no Twitter O Twitter é engraçado demais Quando tu posta alguma fotinho As pessoas ficam brincando Nossa senhora Mas você é vaidora Vaidora você é Cara Eu gosto de Me arrumar De botar Ó O que eu gosto mais Perfume Não sou apegado A tantas coisas Como eu falei Mas perfume Eu gosto de comprar Bastante Eu gosto sempre de estar Cheiroso E tal Roupa Eu gosto de estar sempre Bem arrumado Me sentindo bem Principalmente Tem que estar Me sentindo bem Se tiver uma blusa Porque como eu sou alto Uma blusa que esteja Um pouquinho curta Assim já me incomoda Então nesse lado Assim Minha esposa fala Que eu sou muito vaidoso Que eu fico me olhando No espelho E tal Só que eu não acho Isso tudo não Eu só olho lá Pra ver se eu tô bem Tem que dar uma olhada Até porque é figura pública Tem que estar Ajeitadinho Pelo menos Então Mas as roupas também Que eu uso Normalmente é tudo Básica Nada muito colorido Que eu não gosto De chamar muita atenção Não Eu brinco até Com as pessoas Às vezes eu entro Num restaurante Aqui De cabeça baixa Vou lá pra trás Porque Não é que a gente Se incomoda Mas assim Eu sou um cara discreto Então Eu sempre procuro Estar Num cantinho lá Sentado com a minha família Ou com meus amigos Então Eu sou bem discreto Até na roupa Eu sou bem discreto também É É Mas eu sou um cara No seu arro Igor é casado Tem filho Como é que está aliás Essa fase da sua vida De pai Marido Incrível É uma experiência única Assim O amor que O famoso amor É eterno mesmo Então Eu agora Ele foi pro Rio Minha esposa também E ficaram uns dias a mais Assim E eu aqui Porque eu estava Tratando Tive que ficar nas férias E eles foram pro Rio Então No primeiro dia Eu já entrei em casa Um silêncio Tipo Diferente Angustiante Assim De saudade Que tu Não sabe nem explicar Né Aquilo Então É um sentimento Único e verdadeiro Assim Que Sem palavras mesmo Eu estou curtindo muito Minha esposa também Claro que a gente É É difícil É um amor Inexplicável Mas é É difícil Você É É É o primeiro filho Então você Tudo novo Aprendendo tudo Cada dia É uma lição Sona Acorda De madrugada Pô Tá com dor Pô Tá com alergia Tô indo no hospital Tudo muito novo Assim Correria Preocupação Mas o amor É inexplicável Assim Você não consegue Comparar com nada Essa fase Assim Igual agora Você está Recuperando da lesão Também é bom Você estar um pouco Mais perto Da família Criar mais esse laço Né Às vezes a gente não entende Por que acontecem as coisas Meu filho tinha dois meses Quando eu me lesionei Então Pô Normalmente a gente fica muito fora de casa Viagem Né E aí a gente acaba ficando longe Dos nossos filhos E foi na época que ele Logo nasceu Né Dois meses Recém-nascido Eu me lesionei E pude De coisa boa Pude aproveitar Mais o meu filho Nessa fase de recém-nascido Então Curti muito o momento dele Não pude Fazer muitas coisas Com ele Assim De dar banho Logo Quando eu me lesionei Porque eu tive que Ficar sem pisar Mas assim Estar ali junto com ele No mesmo ambiente Já era Muito importante Para mim Era de muita felicidade Estar aproveitando com ele Esse período bem novinho Porque depois a gente volta Cresce E a gente Passa rápido Passa rápido Falar que eu já tenho Um de 10 anos já E passa rápido demais Já está com 6 meses Já fez 7 Dia 15 Então passa voando E a recuperação Como é que está Em que estágio Que está agora Então Eu estou evoluindo muito bem Né Assim Não tenho dor Nem nada Faço trabalho De força É um dia sim Um dia não Um dia de força Um dia de core Né De estabilização Então Já estou podendo correr Na piscina Dando uns trotezinhos Agora Vai ser uma fase Já dá para estrear no Mineiro Então Vai entrar numa fase Agora De Daqui a alguns dias Né De isocinético Para ver como é que está A diferença de força É Para depois a gente Evoluindo É uma Uma lesão grave Né Mas que a gente tem que ter Cautela A gente tem que ter Muita cautela Né Nesse 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 período Porque Tem que ter o tempo Né Não é assim Ah Podemos acelerar O processo De tratamento De recuperação E pode correr risco Então É melhor Né Se prevenir E Seguir certinho Né Todo mundo segue Certinho lá Todos os doutores Rodrigo Lasmar Né Barreiros Otaviano Arodo Todo mundo Dá todo suporte Os fisioterapeutas também Né Que é o Bruno O Guilherme O Vina O Eugênio Que estão aí Todo dia com a gente Acaba sendo Ter um psicólogo Porque Às vezes você está Naquela situação Que a gente é acostumado Eu na minha carreira Eu nunca me lesionei Né Nunca me lesionei Sério Claro que a gente tem Uma torção De tornozelo Uma coisa ou outra Mas assim De ficar tempo parado Eu nunca me lesionei Primeira lesão que eu tenho Então Ajuda a você estar Num momento Chateado Num dia Né Cabisbaixa um pouco Chegando já Chegando Tem esse radazinho Aqui de leve Falta pouco Bom dia 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 Ô Igor E agora Qual que é a programação Chegamos na cidade do Galo Agora o cafezinho Reforçado Comer aquele Aquele omelete Aquela fruta Suqueira de laranja Tá ótimo E o pãozinho de queijo Pô pãozinho de queijo Às vezes né Porque agora não está correndo Tem que Tem que cuidar Né Da percentual Então Aí tem que manter A comida saudável Tá boa De pão de queijo Fechou Depois do café da manhã Agora Vamos começar um pouquinho De força Começar a recuperação Valeu então Igor A carona foi da hora Conserva aí O amor é eterno E na próxima A gente vai de paixão momentânea Beleza? Valeu massa Foi um prazer aí Dar a carona pra vocês Espero que vocês tenham gostado Aí do dia a dia Agora é focar em 2003 Que tem grandes coisas Pra acontecer Um abraço E aí O que é isso?